Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos pra Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. Mano, hoje a gente vai tunar esse Camaro ZL1, colocar Body Kit Turbo Anti-Lag e ele vai ser um RWD, hein? Mas antes eu vou colocar esse design aqui no Camaro. Cara, a gente vai utilizar o motor original, a gente vai colocar o Biturbo, a gente vai colocar o Body Kit novo. Olha o tanto que esse carro ficou insano, velho. Eu vou colocar esse capô que ele apenas reduz o peso, não muda nada esteticamente. Mano, olha que milagre, esse aerofólio aqui é ajustável. A gente vai colocar o composto de pneu de rally, tá? Largura de pneu traseiro pode colocar no máximo. O estilo de aro tem que ser a roda mais leve. Coloca embreagem de corrida, transmissão esportiva, linha de transmissão de corrida, diferencial de corrida, barra estabilizadora dianteira de corrida, redução de peso de corrida, aqui na parte do motor, entrada de corrida, sistema de combustível de corrida, ignição de corrida, escapamento de corrida, eixo de comando de corrida, válvulas de corrida, cilindrada de corrida, pistões de corrida. Olha só, esse aqui é o turbo que a gente tem no jogo. Agora esse aqui é com sistema anti-lag. Pode colocar configuração de tunagem, pneu de rally, pressão baixa, transmissão final 3,45. Esse aqui é o alinhamento, barras estabilizadoras para a tração traseira, deixei as molas flexíveis, altura no máximo, amortecimento nessa config, aerodinâmica no máximo, diferencial nessa configuração. Lembrando que a configuração de tunagem está compartilhada para você. Agora eu vou trazer para você o modo rivais e a corrida online que eu fiz com esse carro. Mano, ontem a gente estava fazendo a live e eu testando esse carro aqui, mexia nele, batia o tempo, voltava de novo, fazia algumas alterações no carro. A tunagem está compartilhada para você, tá? A galera que toma overclock aí, toma aquela overclock lá e vem bater esse tempo aqui para você ir se acostumando com o carro, mas tenta bater o seu tempo, tá? Bater o seu tempo, volta de novo, pega o seu fantasma como rival e vai melhorando até você chegar no máximo que você consegue para você treinar com esse carro aqui que está muito fácil de controlar. Agora com o controle de largada ficou melhor ainda. A tunagem está compartilhada para você, beleza? Se você quiser fazer alguma alteração lá, eu já te mostrei as peças. Está tudo compartilhado. Virei R$39,7, mas tem um pessoal que mandou mensagem para mim que virou R$39,5, tá? Então, está bem de boa para você conseguir bater esse tempo aqui. É só você tirar meia horinha aí, tomar aquela dose de overclock. Se você não conhece o produto, mais foco, mais concentração, link na descrição e o meu cupom de desconto também está na descrição, tá? Não esquece de utilizar meu cupom. Mano, vamos puxar a corrida online aqui. Repara como o controle de largada segura o carro na saída, velho. Ficou muito top, só que eu percebi um probleminha nesse carro aqui. Dá para você perceber que o controle de largada, se você voltar o vídeo depois, nesse carro aqui está segurando até os 50 km por hora. E, teoricamente, o controle de largada é para você ver o 0 a 100 do carro. E, teoricamente, tipo assim, o controle de largada tem que segurar o carro até o 0 a 100. E ali não segurou, a não ser que eu esteja fazendo alguma coisa errada. É a primeira vez que eu estou testando no online, né? A gente entrou no modo online aleatório aqui. Está uma galera meia louca. E eu ativei essa opção, tem como você ativar e desativar nas assistências. Quem usa câmbio manual, que tem dicas aí na descrição para jogadores iniciantes e utiliza os carros RWD, os tração traseira, não faz sentido você desligar essa assistência. Ela é muito boa em largada. Não é coisa de noob, tá? Isso aí existe na vida real. É para a galera largar bem. Funciona muito bem nas corridas de arrancada para quem gosta de fazer aí também. Só que, no caso do nosso Camaro aí, eu acho que não está bom. Eu acho que vai ter uma atualização para melhorar o controle de largada dele. Porque eu vi ontem o pessoal comentando na nossa live da Twitch, que a gente vai fazer da expansão daqui a pouco. O pessoal disse que tem outros carros aí que estão indo de 0 a 100, tá? De boa com o LC ligado. O controle de largada ligado indo do 0 até o 100. E esse carro aqui está indo do 0 até o 50, mais ou menos. Não ficou tão legal, né? Espero que resolvam isso aí. Mas o carro é muito fácil de controlar, velho. Depois da largada, na hora que ele pega a aderência de terceira marcha, você pode acelerar de boa. No caso desses carros de tração traseira, sempre utiliza na saída de curva de terceira marcha para cima, tá? E quem anda de RWD tem que estar com o câmbio manual com embreagem, tá? Se for só o câmbio manual, vai ficar lento. Então não esquece de ativar essa assistência. E lembrando, se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem lista de dicas de Fuzzer Horizon 5 para você. Eu só trouxe esse vídeo para a gente apresentar esse carro aqui. Eu espero que tenham gostado. Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. Se for adquirir Overclock, não esqueça de utilizar o meu cupom para você me ajudar. E aí 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 Obrigado.